O jogador junto tem que ter regras na norma do clube União, até não é pela disciplina que alcança objetivos no princípio do clube União. O jogador é um compromisso ao clube selo sem ter regras estabelecidas. O clube tem que ter regras no princípio fundamental. Na verdade, o clube ADSB, o Benfica aumenta a modalidade de esporto, a necessidade de futsal, boxeiro, basquete e natação. O objetivo é agora, eu direi o clube agora, eu direi o futebol, eu direi o basquete, eu direi o boli, e depois eu direi o futsal, eu direi o tiju, eu direi o natação. A Assembleia Israel é uma iniciativa que convocou o clube ADSB e eu direi o sessão. Eu direi o futebol, eu direi o futebol. E eu direi o resultado, o sucesso. Eu direi também, eu direi o primeiro futebol da Liga Futebol Amadorania. O que é que eu quero dizer, é que eu quero dizer que a gente tem que fazer isso, A gente vai ter um grande futebol de Sira no Brasil. A gente vai ter um grande futebol de Sira no Brasil. E a gente vai ter um grande futebol de Sira no Brasil. Para apresentar o Brasil do Brasil no Brasil. A gente vai ter um campeão para o futebol de Amadora. Em época de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e Rio de Janeiro. Há de SMP, o senhor de novo, preparado jogador de Sira. Em mentalidade, físico e espírito competitivo. A gente vai ter um grande futebol de Sira no Brasil, Rio de Janeiro e Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e Rio de Janeiro. Em mentalidade, o senhor de novo.